Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado 147 superentidades tecnocráticas que estão governando o mundo. Esse artigo foi publicado no dia 12 de dezembro de 2013 na página anarquista.net Um artigo escrito pela Suzane Pozzelli e traduzido pela página. Então, sem mais delongas, começarei a leitura desse artigo. O artigo, na verdade, começa com uma imagem aqui, mostrando vários conglomerados. Então, se vocês quiserem ver a imagem, o link do artigo vai estar aí na descrição. Vou começar aqui agora a leitura dele. O Instituto Federal Suíço, SFI, em Zurique, divulgou um estudo intitulado A Rede de Controle Corporativo Global Que prova que um pequeno consórcio de empresas, principalmente bancos, controla o mundo. Apenas 147 empresas, que formam uma superentidade, têm controle de 40% da riqueza do mundo, que é a economia real. Estas megacorporações estão no centro da economia global. Os bancos mais influentes incluem Parclays, Goodman Sachs, J.P. Morgan Chase & Co, Vanguard Group, UBS, Deutsche Bank, Bank of New York, Mellon Corp, Morgan Stanley, Bank of America Corp, e Societe Generale. No entanto, como as conexões com os grupos estão ligadas em rede em todo o mundo, tornam-se um catalisador para o colapso financeiro global. James Glassfelder, teórico de sistemas complexos no SFI, explica. Com efeito, menos de 1% das empresas foram capazes de controlar 40% de toda a rede. Usando modelos matemáticos, normalmente aplicados a sistemas naturais, os pesquisadores analisaram a economia do mundo. Seus dados foram obtidos a partir de Orbis 2007, um banco de dados que lista 37 milhões de empresas e investidores. As evidências mostraram que as maiores empresas do mundo estão interligadas a todas as outras empresas e suas decisões profissionais afetam todos os mercados em todo o mundo. Jorge Sudhara, especialista em sistemas complexos para a SFI, afirma que esse fenômeno é uma estrutura comum que poderia se encontrar na natureza, comparando a realidade fabricada dos mercados financeiros para os ecossistemas do planeta. Sudhara diz que, embora as 147 corporações querem dominar o mundo através da influência e interconexão, isso não é mais prejudicial do que os ciclos naturais do nosso tempo ou reino animal. No entanto, por causa dos fatos apresentados no estudo, o crash financeiro de 2008 pôde ser rastreado até essas redes bastante fechadas. Outros desastres também podem ser projetados, com base nessa análise, por causa da conexão destas entidades influentes, que são apenas 147 empresas. Sugere-se que o capitalismo global deveria ser uma ferramenta útil para tornar os mercados mais estáveis, por simplesmente aquiescer a fiscalização por parte dos tecnocratas. Corporações de Transição do Mundo, ETN, orientam o fluxo de todas as economias, através da influência e manipulação, que criou uma estrutura de poder econômico. A maioria das empresas são guiadas pelos acionistas, que usam as empresas e exercem um poder incrível sobre a mudança de consciência econômica, e o comportamento do sistema reflete a direção tomada por aqueles que financiam as superentidades. Assumir que havia uma complexa arquitetura do poder econômico global, que causou fluxo e refluxo dos sistemas financeiros, não é um fato científico, como evidenciado neste estudo. Como os cartéis forçam os países bancários na zona do euro, em dívida soberana, há um enfraquecimento das muitas empresas multinacionais em todo o mundo. Esta soberana terra-garra pelos cartéis de bancos centrais na Europa é espelhado em um recente relatório. Good Mensages Abre aspas Quanto mais o governo espanhol se entrega a interesses políticos internos, a condicionalidade mais explícito é susceptível de ser exigida. Fecha aspas Em outras palavras, os tecnocratas que trabalham para os sionistas estão adquirindo cada país na zona do euro. Os banqueiros centrais europeus concordaram em dar qualquer nação na zona do euro uma ajuda se eles concordassem em entregar o país a eles, sob o pretexto de novas regras e condições quando se candidata à assistência. Como a América flutua rio abaixo em direção à implosão econômica, a Reserva Federal, liderada por Ben Bernanke, optou por uma abordagem diferente. Um esquema para sustentar o dólar dos Estados Unidos por meio da impressão de dinheiro, que é apoiado a partir do nada. Ao mesmo tempo, as nações BRICS Brasil, Rússia, Índia e China estão a comprar ouro para fazer suas moedas Fiat, para evitar ser apanhado na destruição dos tecnocratas, enquanto marcham em direção a uma moeda mundial. BRICS se tornaram antítese aos cartéis bancários do regime sionista. Como essas nações parcam o país do Oriente Médio, como o Irã a negociar ouro para a gasolina em vez de dólar dos Estados Unidos como moeda da Reserva Global, a administração Obama iniciou uma campanha de propaganda contra a China, envolvendo uma ciberameaça. No Irã, as facções terroristas que fazem a licitação dos sionistas para derrubar governos incitando revoluções falsas foram enviadas para jitar causar problemas e está sendo destruída por sanções estrategicamente colocadas no país pelos Estados Unidos. O Comitê Norte-Americano de Assuntos Públicos de Israel, a AIPAC, coagido o Congresso dos Estados Unidos para passar a HR 1905, quer apertar ainda mais o cerco econômico em torno do Irã para o benefício do governo israelense sionista controlado. Em abril deste ano, os países BRICS se reuniram para chegar ao acordo sobre uma estratégia que iria libertar os países do mundo das garras dos tecnocratas. Os países BRICS estão empurrando para a paz mas não por meio da força e da ocupação de outros países para obter esse objetivo. Vladimir Putin, presidente da Rússia, disse sobre as Nações Unidas e as suas tentativas óbvias de governança global por meio de usurpação de poderes sobre os países. Abre aspas. Uma das prioridades dos BRICS para os próximos anos deve ser o fortalecimento e o papel fundamental do Conselho de Segurança da ONU na manutenção da paz e da segurança internacional, e também garantir que a ONU não é usado como um disfarce para mudança de regime e ações inlaterais para resolver situações de conflito. Fecha aspas. A bancária conjunta dos BRICS foi discutida com vigor. Serveria como uma alternativa para os bancos centrais que abusam de seu poder à custa dos países em todo o mundo. Eles esperam substituir o Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O FMI e o Banco Mundial estão alarmados com este movimento e desaprovam anotamente. Isso não é chocante, considerando que os bancos centrais jogam uma partida de impressão que não tem metais preciosos apoiando o papel. Mais de 180 países assinaram um acordo sobre o BRICS como evidenciado em sua declaração. Enquanto a elite global ainda detém o poder sobre os países do G5, o resto do mundo está de pé, cortando seus laços, fazendo planos, para o mundo sem eles. Então, é isso. Esse foi o artigo nomeado. 147 superentidades tecnocráticas que estão governando o mundo. Aqui no final também tem um aviso que esse artigo está protegido por direitos autorais, sendo um trabalho original publicado por Susana Pozzelli e licenciado sob Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivist 3.0 Unported Está aqui falando também que o trabalho original pode ser visto em www.occupycorporated.com E que pelo e-mail pode conseguir mais permissão em relação a esse artigo enviando um e-mail lá para a Susana. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.